Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje esse vídeo vai ser top, por quê? Porque no último vídeo que eu postei, o Dani pediu pra mandar um salve e acabou esquecendo de mandar um salve Na verdade na correria aqui não deu tempo e um monte de gente me crucificou lá Falou que eu não tenho humildade, que tá subindo pra cabeça, que não sei o que lá, que não sei o que lá Será que eu perdi a humildade? Então bora assistir esse vídeo aí Rapaziada, boizão, quer mandar um salve, vamos deixar ele mandar um salve, chega aí Vai Dani, pra quem você queria mandar o seu salve? Um monte de gente me crucificou, falou que eu não tenho mais humildade Meu, olha, rapaz, quando você faz uma moto, um negócio, todo mundo fala assim, é o melhor do Brasil, né? Agora um negocinho assim que você faz, negro já faz uma coisa, esprega até, vira até de ponta cabeça Tudo porque você ficou na correria ali, mas tipo assim, no final do vídeo que eu tava explicando o bagulho ali Mas ficou, ficou ali, saiu ali, aí você pa, finalizei o vídeo e tipo, esqueceu mano E depois passou batida Não é galera, é correria também aqui, olha o dono de moto, falou o dono de moto É, mostra pra galera aí, o que tem pra ir fazer, ó O bagulho tá louco Vai mandar um salve, já vou complementar Já que galera quer vídeo de salve, vamos fazer um vídeo só de salve, né? Então, pra quem que você vai mandar um salve? Eu mandava pro Diogo, pro meu cunhado Diogo Pro meu cunhado Diogo? Ai, o que que é, Diogo? Tô fixo horário Ah, Diogo, ele falou pra mim assim, ó Ele falou pra mim assim, ó Nossa, mano, eu acho que o Dani ia mandar um salve pra mim E eu sei pra ele, mano Vai, quem que você vai mandar um salve? Meu celular aqui, mano, deixa eu ver quem tem salve pra ele mandar aqui Não, aqui não vai mandar Vai, 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 hoje ele tem salve Vai mostrar até a foto do calango Aqui, ó, do calango Aqui, ó, é Emanuel Deixa eu ver se eu tenho aqui Um salve, aqui, ó Um salve pro Emanuel aqui, ó É chegado do Diogo lá, um salve Não dá pra que eu peguei da miséria Não, não falta falar assim, não Ó, tem mais salve aqui, como é? Faz Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Ah, eu não tenho pra quem mandar salve aqui Porque o meu celular aqui ninguém tem o número, né? Os caras geralmente mandam salve lá pro outro lá, mano Deixa eu ver aqui, ó Mandar um salve pro Léo Gay Ele tá vendo no WhatsApp ali Mandar um salve Vou ter que ir pelo Instagram, mano Vai, 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 hoje é dia de salve, hein? É, mano, eu vou mostrar meu Instagram aqui com os caras aqui Manda seguir minha página aí, Rico Ó, segue lá no Instagram lá, do Neguinho lá, ó Tá focado? Tem foca Foca sim, tem que ter paciência Ó, vamos ver as conversas Alô, quer mandar um salve aí? Ô, João, quer mandar um salve? Olha aqui, eu mando um salve lá, quer mandar um salve aí? É, o pai do rei Agora, aí ó, eu tô liberando hoje pra mandar um salve aqui pro Léo Aqui, ó Micro se ficou Ó, o João Vitor Gonçalves aqui, ó É você? É, não, é outro cara Falou pra mandar um salve pra ele, eu tinha esquecido, cara Tô mandando agora, aqui ó, manda pra mostrar a foto E como que mostra aqui, né, a foto dele? Aqui, ó Aí, entra aí Ó, a foto dele aqui, ó Pode chegar mais perto Pode Aí, moleque Um salve pra ele Segue a nossa página aí, ó Aqui, ó Mostra aí, Léo Isso aí, ó Só as bravas Olha aqui Ó, o vídeo que eu postei da moda do Mike desmontando o motor, ó Beleza? 627 comentários, ó Nem deixou o cara dar um salve no final Beleza, vamos ver as respostas, ó Verdade, KKK Já subiu pra cabeça Subiu o que pra cabeça? Não Só subiu o chifre Rapaz Só subiu o chifre Subiu pra cabeça, né? Esse cara se acha Diz que não precisa do YouTube para sobreviver Mas só tem moto de YouTuber aí Galera Ô, o bonitão aí, ó Essa resposta eu vou dar pra ele aí, ó Arlen Rodrigo Arlen Eu não preciso do dinheiro que o YouTube me paga O dinheiro que o YouTube me paga Eu não preciso Porque eu faço dinheiro com o meu serviço E a moto de YouTubers É pra quê? É pra mim ganhar inscrito Pra mim ganhar Inscrito no canal Não pra mim ganhar dinheiro Então os YouTubers não me traz renda Entendeu? Então Fica esse recado pra você, ó Percebi isso mesmo Que estava explicando Deveria ter dado uma oportunidade, tá? Tá hoje, tá aqui a oportunidade Já explicou já Aqui, mãe Vamos no salve Andinho Maia Dá pra entrar aqui? Dá Aí, ó Aí, ó Um salve, meu parceiro Um salve Um salve Dá pra ver aqui Mais ou menos Aqui Aí, ó Aí, ó Aí, ó Mano, mas tem um monte de cara aqui Mano, mas o cara tá Não tá nunca com a petra Tá com o tijolo O cara tá com o tijolo, ô negu Não é nem pedra Olha as ideias, mano Mas tem que ter esses caras também Tem que ter escrito Mas é bom É bom ter Porque a gente chegou muito com ela É Mas não é A gente chegou muito com ela É, porque a gente tá dando esse vídeo Por causa O cara desse escrito aí Que falou Rapaz, mas tem um cara que xingou Que parece que eu Sei lá Que eu matei alguém Que eu roubei alguém, moço Nossa senhora Deu que não é um cara É um monte, mano É que o cara vai ver nos comentários É? Um monte de cara Eu falei Minha nossa senhora Porque o Só porque ele não esqueceu De deixar o Dani mandar um salve Pedece então Ó, mais um salve aqui, ó É Eduardo Ele tá online agora, ó Pro Rodrigo KR Motosom Que a gente você mandou pra ele Você falou Rodrigo KR Som Não, deixa longe Lá os caras ver KR Motosom Dá pra ver, não dá, né? Ô Aí, Eduardo Mandar um salve aí pro KR Motosom Rodrigo KR Motosom Rodrigo KR Motosom Mandar um salve pro Mandar um tio lá, o trouxa Por isso que tem vezes também que ele pede salve Às vezes eu falo Não só não vai mandar salve, não Porque ele só fala isso Ó, manda um salve pro meu tio trouxa lá O tio trouxa Aqui, ó Um salve pro Jean aqui, ó Meu parceiro, ó Deixa eu juntar Ó, Jean Carlos Um salve pra ele Ó, viu senão o vídeo deu outro vídeo Quer mandar um salve pro Os caras da Lestrelha lá Pros caras da Lestrelha Mandar um salve aí, mano Ah, tem um Não dá pra ficar mostrando não Que tá embaçando Não dá pra mostrar, rapaz Um salve pro rapaz Tá nesse lá que assiste o Rick aí, ó Ó, o garage é Junior Motos lá O cara é firmeza, hein, mano Garage da onde? Junior Motos Quero mandar um salve pro meu amigo Selinho Barrigudo Já que tá todo mundo aqui, Rick Vai ter que colocar os Instagram de todo mundo, né? Não, eu já mostrei já também Então Então Eu vou querer uma Coca de cada Instagram Aí, ó Ó, vamos lá Vinão Dani Vem no canal pra mim, ó Vou mandar o link depois, depois Neguinho Vitinho Gordinho Leu Leu Nossa, que delano Mandou mandando Mandou mandando Ó, separar os bancos Deixa eu ver mais aqui SP preparados Quero mandar um salve lá pro Marquinhos O SP preparados lá Ó Tonto lá do SP preparados lá Mandar um salve pro Marquinhos Birubi E o Bahiano Verdade Vai levar a CB300 Vai levar o Fibasco lá Vai Eu vou mandar um recado pra ele aqui também E tomou um pau do FITS Não, ó Ó Ele falou assim Que nunca precisou de vácuo Pra poder As motos dele sempre andam na frente É Ô, ô, ô Vira, vira Isso aí vai carocer Rapaz Ó Não importa mais Ó, 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 ó Mano Ó, galera Chama atenção Ó Se eles me custam Ficou com o Cic Fica ele agora também lá Ó, Cauê Ele não quer mandar um salve Vamos lá Deixa eu mandar um salve pro Riva 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 retifica Eu vou mandar um salve pro Riva Riva retifica 10 Ela vai montar uma moto Ela vai montar uma moto Pra acelerar a carreira E pra sair sempre Mentira Eu tô com a bicicleta Mano, eu tô vendo Que o que eu tô achando É que eu tô mandando Ah, no celular da loja No celular da loja Tem mais de mil mensagens Mano, lá deve ter uns Mil negros pedindo um salve Não, não Você vai fazer 10 horas Nossa, vai fazer Tem que fazer uma live De duas horas Pra mandar salve Mas, gente Eu trouxe esse vídeo aqui Mano, mais Pra explicar O desacerto O desacerto não Porque teve uns caras aí Que é louco Acho que ele deve ter problema De cabeça, mano Depois fica falando Que perdeu humildade Ih, não tem mais humildade Tá subindo pra cabeça Ô, vai pra uma porra É louco É, pelo amor de Deus Não quem vem Pensa que eu Sei lá Não, não O cara falou assim Desumildade com os funcionários Mano, eu sou desumilde com os funcionários Ô, ô, ô Aqui não é tudo amigo O cara não tem o que fazer Vai no canal do outro Comentar bosta No canal do outro Deixa os meus inscritos Mais quietos aqui Quando o Rick era pequeno Eu limpo a bunda dele Agora quando é grande Limpa mesmo assim Eu continuo limando Não vou cortar não Então, rapaziada Pra quem é inscrito aí Pra quem é 100% Que defendeu nós Que ficou Que entendeu a situação É isso aí Pros outros caras Que também sou Que xingou aí Eu não vou defender Quem tá me xingando Eu não vou defender Quem tá me xingando Não Mas se você quiser Ficar no canal aí Mas fica quietinho Não fica falando bosta não Acontece Fica quietinho Mas se não quiser Vai pra uma porra Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau